Qual é Prince? Tem nego que acha que pra pegar as bela Precisa estar de sonata Correntão E cheio de milhão no bolso E não é assim, rasta? Qual é Prince? Deus nos fez homem, fião Pra pegar mulher Só precisa ter piru E atitude, molecão Se liga nessa ideia Se liga Entro na academia, geral fica me olhando Não pago de simpatia, se liga que eu tô treinando Agora de corpo quente, geral entrando em choque Tô passando, sai da frente, puxa o peso igual rebote Se me estruque nem guindaste, vou zerando os aparelhos Os frango que se afaste, esse é o meu conselho Nós faz careta e vários urros, tá difícil, nós vai na marra Enquanto o nego no sussurro, com essas bicharia na barra Oprimido pelo monstrão, tenta aumentar as anilhas Se não tiver disposição, com certeza nós humilha E no rolê de corpo quente, pela rua tipo um Hulk Não há quem não se sente, já que essa porra não é Engraçado na definição, só de perma, peço desculpa Fusco vários vacilão, de bonezão, corrente lupa Não adianta etiqueta, esse nego parece um grito Esses nem tira a camiseta, ser cabide é ter estilo Maluca e se caga, quando as belas deles me olham Tem coisa que não se paga e é por isso que elas molham O gingado é pesadão, meu dorsal é que nem naja Luta e a peste, o meu cordão e a regata a gente traga Com o gadão de peita, ajusta, uso de escudo O meu peito, espela saco, nós assusta Fazer o que? Esse é meu jeito E pra mim toda hora é hora de comer várias paradas Se pra frango assado agora é só chamar uma safada Já que elas vêm, já que elas vão De três em três horas eu como Não falha uma só refeição e é por isso que elas eu chamo Por elas eu como dobrado, elas acabam com a gente Por elas eu treino pesado, não dá pra ser diferente Pra puxar peso sou um leão e pra comer sou um T-Rex É fato, não é em vão, é pra farpar só mina sex As mais mais de academia, mulher fruta paniquete Uma vadia pra cada dia, até duro nós se diverso E nós não é o que se tem, o valor tá no que se é Já que dinheiro vai e vem, maneiro é ser o que elas querem Tipo no estilo Esparta, posso chegar até de van Os boy quase infarta quando pego suas irmãs Boy quer chegar de Ferrari, eu chego é só de regata É eu que escuto, não paro enquanto ele procura a gata Se achar só a estilário, ia ver quanto ela é dada Sou quente, não milionário, sou zica nessa parada Na festinha tamo lá com uma fiel e dez amantes Recalcado vai falar e dizer que é anabolizante Tranquilo, nem dou ideia, meu treino fala por mim Mas quiser formar plateia, irmãozinho, tu pode vir Essa é a vida de monstral e esse é o real poder Achou ruim, bora pro chão, onde nós bota pra fuder Disciplina de bad boy, terrorista de academia Boladão tipo anti-herói, esqueça a diplomacia Vamos de trem bolona, vamos de androgenon Vamos de boldenona, de GHD posteron Vamos de prima bolã, equipe pós Eremidol Vamos de proviron, hemogenista, nozolol Deca dure de anabol, anaval, durateston Jack 3D ou neurobó, masteron e armagedon Didi, latex e glútex, glútex, tribulos, terrestres, BCAA Sem espaço pra albumina, ganha inermé suplementar Com whey protein, ciclo 6, depois entra no TPC No stress, mais de um mês, duvido que não vai crescer Trostinex, clome feno e o TNF, ST7 Limarina, tamo que se feno, drop 7, né pra pivete Também o HCG, pra ficar sossegado A DE não vai valer, o animal, tu não é caro KDB, Sportway, pra nego que dedica Monstrão tipo um rei, Husky Lion deixa a dica Caralho É RP, porra